Música Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje, como vocês viram no título aí, cara, vamos fazer uma análise completa em todos os nossos processadores no SLE de GTX 970 Primeiramente, um anúncio dos nossos patrocinadores Vocês estão vendo que agora o meu iPad tem uma basezinha pra segurar ele, né, cara? Então, tipo assim, o Cooler Master viu que eu tava com aquela parada na mão, não sabia se eu mexia, como é que eu fazia Então eles me mandaram aqui, cara, eu nem sabia que eles tinham esse produto, desculpem O Cooler Master mandou aqui pra nós o Cooler Master Ren Acho que é Ren que se fala, né? Ren, Ren, tá ligado? Mandaram aqui, cara, é uma basezinha pra vocês colocarem o tablet de vocês, cara Tipo, não funciona só em iPad, funciona também em qualquer outro tablet, tá ligado? Bem bacana, é um produto que tá aqui, eu acho que tá aparecendo no vídeo, né? Então, tipo, ele segura de diversas formas, de pé, de lado, então você consegue mexer E agora quando tem Jovem Nerd de meio-dia, eu posso almoçar olhando o Jovem Nerd Então, muito obrigado aí, né, nerd? Abraço, Jovem Nerd! Um abraço pro Jovem Nerd, pós-agal aí, cara Então, cara, bem bacana, curti pra caralho Quem sabe eu faço um vídeo desse produto se você de casa quiser, tá? Mas está aí, ele todo emborrachadinho Então ele não vai machucar teu iPad, teu tablet, então Bem bacana, cara, então muito obrigado, Cudermaster, por ter nos enviado esse produto aqui, cara Facilitou pra caralho as coisas, cara Então, pessoal, vamos continuar aí, cara Vocês olharam semana passada aqui no canal Vocês viram o desempenho da Single GTX 970 e Single GTX 980 Se vocês não viram, cliquem aí nos vídeos que o Caio vai botar na tela Ou na descrição, não sei, o Caio às vezes fala pra mim fazer o vídeo Falar que eu vou botar aqui desse lado direito Às vezes eu falo do lado esquerdo, dele não coloca, dele a gente briga e... Tá ligado? Você tá ligado? Outra coisa legal, cara, muita gente deve estar se perguntando que máscara é essa Eu fiz um unboxing dela aqui no canal Deixei onde é que eu comprei, o endereço onde eu comprei e tudo mais Então, se quiser olhar o vídeo dela, olha aí no canal também, tá? Vamos para o que interessa, que é o SL GTX 970 Cheguei a ficar com água na boca, cara, de tão foda que é esse SLI, cara Vamos rapidão, cara O Caio vai colocar os takes aí que a gente fez desse SLI maravilhoso Para vocês, com todas as informações pertinentes Roda aí os takes, Caio Cara, vocês viram os takes aí, cara? Ficou sensacional esse SLI E vale lembrar que o modelo que a gente pegou aí foi o modelo da Gigabyte, né? G1 Game ali e tal Tem o modelo específico, tudo certinho ali pra vocês, cara Bem bacana a dissipação Vocês podem ver que ela é um modelo diferenciado de fábrica, né? É um modelo que não vem com dois conectores de seis pinos Nem um conector de oito e um de seis Isso garante o quê? Garante que vai ter mais alimentação na placa de vídeo Garantindo ali um pouco mais de overclock em relação ao modelo padrão, né? Então, bem bacana Bem show de bola, né, cara? Então vamos ver o desempenho aí, cara Vale lembrar que o Core i3 não entrou nessa SLI, tá? Pessoal, o Core i3 que eu fiz na Single 970 e na Single 980 É assim como eu fiz Dual Core também Foi ali um teste para vocês passarem pra nós aí Qual era o processador que vocês queriam Eu decidi que a gente vai manter o Core i3 Na verdade ele já está aqui Ele está aqui Ou ele está na máquina, não sei Então a gente vai começar a fazer todos os testes com o Core i3 A partir da SLI de 980 com o seu vídeo Todos os vídeos posteriores vai ter o Core i3 Mas fãs da AMD Não fiquem bravos comigo, cara Estou esperando chegar a uma placa mãe Pra gente colocar o 9590 Que foi um processador bem votado por vocês, tá? Então vai ter três processadores Intel e três processadores da AMD, ok? Não vou colocar uma plataforma LGA 2011 Porque nas votações que a gente fez lá no Facebook do Papa Hardware Não foi muito bem votado nenhum processador LGA 2011 Processador aí de 4 mil reais e memória DDR4, aquela putaria toda Então, já que vocês votaram o que vocês não queriam Então a gente vai priorizar o que vocês decidiram Que foi colocar um processador a mais na AMD E vamos botar uma processadora a mais na Intel Acho que vai agradar todos Vai agradar gregos e troianos, né? Pessoal, colocar um processador de mais de mil reais ali De processador de mil reais da AMD Junto com o processador de mil reais da Intel Vai dar uma comparação mais justa aqui pra gente, né? Pessoal, vamos ver todos os gráficos que nós fizemos aqui Que já vale lembrar que alguns jogos saíram Outros jogos entraram Então nós estamos testando em quatro processadores nesse momento E em sete jogos Depois quando lançar jogos novos Que eu já falei aqui no canal Vai ter, vai ter Far Cry GTA V Call of Duty Battlefield Hardline Não vou pôr Watch Dogs Nem que a Ubisoft faça assim em mim, ó Jogando Notch N100 Tá ligado? Porque é muito chato de jogar aquela porra, cara E não funciona SLI Não funciona Crossfire É mal otimizado Então o Watch Dogs Não vai entrar Então, Caio, roda os gráficos aí pra galera Então, Caio, roda os gráficos aí pra galera Pessoal, viram os gráficos ali, cara? Tem três jogos que eu preciso comentar pra vocês, tá? Que foram o Slip Dogs, Bioshock e Tomb Raider Eles tiveram um desempenho sofrível no 8350 E eu não sei qual foi o motivo, cara O SLI estava ativado e estava tendo um desempenho de single Entendeu? Então, pô, fui lá, tradizei Bios Troquei processador Fiz a caralha completa, cara Fiquei bastante assustado, tá? Tanto que depois quando a gente testou o SLI de 1980 Voltou ao normal Entendeu? Então, tipo, são três jogos que, tipo, sei lá Ficou uma parada bem atípica Vocês lembram lá no primeiro teste Acho que eu fiz o GTX 760 Aconteceu isso também com o AMD 8350 Que ficou bem diferente da média do 6350 Então, eu não quero que vocês levem muito em consideração, tá? Aqueles três resultados Eu não sei o que aconteceu, cara Reiniciei e peguei ponto de restauração Cara, realmente, cara Perdi, sei lá, mais de uma hora, cara Em cima pra tentar resolver o problema Não consegui resolver o problema Nem trocando processador, nem nada Então, tá? Só pra deixar bem claro, cara O pessoal acha Ah, o André é fanboy de Intel Cara, eu sou fanboy do melhor custo-benefício Seja NMD ou Intel Porque você sabe que eu estou aqui gastando meu dinheiro Para que vocês não precisem gastar o de vocês Isso não é ótimo? Você ter essa informação de um usuário gamer Para outro usuário gamer É isso que a gente tá passando aqui No Papa Hardware, cara Não tem patrocínio de ninguém Hoje tem, né? Hoje tem Então, né? Você não pode falar nada, né? Hoje tem patrocínio da Color Master, né? Vamos ver, né, cara? Vamos ver? Vai que a gente começou Sua patrocínio bacana aí Umas paradas legais E a gente vai compartilhar com vocês, tá? Mas realmente, cara Eu não quero que vocês me vejam Como uma empresa Que faz reviews, entendeu? Eu sou um usuário Que faz o review E passa para outros usuários A experiência dele, cara? Eu xingo Intel Quando eu tenho que xingar Eu xingo AMD Quando eu tenho que xingar Eu xingo NVIDIA Quando eu tenho que xingar Você sabe, cara Eu sou uma pessoa incontrolável Eu pego e falo mesmo Eu não tenho papas na língua Né? Bom, pessoal Vamos dar uma olhada aí, cara No gráfico de poder de fogo O gráfico de poder de fogo O que a gente faz? A gente pega a soma De todas as médias Dos sete jogos Que passaram por aqui Em cada um dos processadores E jogamos na tela aí Para vocês Esse gráfico aí vai ajudar a gente A fazer média de frames E custo-benefício, tá? Então vamos dar uma olhada aí No poder de fogo Vocês estão vendo aí Como a 3.50 Foram 749 frames Com 83.50 644 Bem abaixo Devido àquele nosso bug Que a gente não conseguiu localizar O i5 920 frames E o i7 964 frames O pessoal O pessoal olhou ali Ali O i7 O i7 destruiu, né, meu? É isso que a gente vai ver agora No próximo gráfico, tá? O próximo gráfico É o gráfico de média de frames, tá? Então a gente vai pegar Esse poder de fogo Vamos dividir Pela quantidade de jogos Que a gente teve aqui no canal Tá? Isso vai te dar o quê? A média de frames Que esse kit de processador A grosso modo A média de frames Que esse kit de processador Com placa de vídeo Vão rodar até os jogos atuais No máximo Em Full HD Vocês estão vendo que Com 63.50 107 frames Com 83.50 Devido àquele nosso bug 92 frames O i5 131 frames E o i7 137 frames Pessoal Aí entra essa questão, né? O pessoal que gosta de AMD Quer muito colocar AMD O 83.50 Depois eu vou refazer Esse teste daqui Quando lançar mais um Ou outro driver Eu não sei Não consegui detectar O que era, tá pessoal? Então eu peço desculpas Já para os fãs da AMD Eu sou um fã da AMD também, cara Peço desculpas Para o pessoal aí de casa A gente vai Refazer em outra ocasião A gente coloca o i3 Porque nesse teste A gente não colocou o i3 Então a gente já usa isso Como desculpa Para fazer um outro vídeo Colocando com o i3 Para vocês, tá? Então Vocês viram ali Que do i5 Para o 63.50 Ficou 24 frames De diferença, cara Isso pode ser considerado Um gargalo Claro É um gargalo É uma perda de desempenho Só que vocês tem que pensar Em relação ao custo-benefício Custo-benefício A gente faz aqui Para vocês também O que a gente faz? A gente soma o valor Das duas placas de vídeo O valor do processador E divide pela média de frames É esse o próximo gráfico Que vai definir para vocês E de casa Se vale ou não vale a pena Comprar E para fazer esse ali Com qual processador Vocês devem comprar Então vamos ver aí O gráfico de custo-benefício Vocês estão vendo aqui O custo por frame Cara, no 63.50 É 34 reais Devido aquele nosso bug O 83.50 Passou a ser 42 reais Custo-benefício ruim O i5 31 reais E o i7 32 reais Vocês viram que na verdade Nessa configuração Devido a média de frames Do i7 Ser 6 frames a mais Que o i5 Ele deu uma emparelhada Em relação ao custo-benefício Acabou custando Um real a menos Um real a mais Apenas do que o i5 Geralmente ele fica Um custo-benefício Pior, né Ele fica um custo-benefício Bem mais alto Do que o i5 Nesse caso Ele teve um ganho De desempenho Teve ali 6 frames Na média O que Na verdade, cara E sei lá Quem joga 131 frames Eu acho que roda A 137, né Eu acho que não seria Muito legal Eu ainda recomendo Para essa configuração Aqui colocar Um i5 Tá E não precisa colocar O i5 Que a gente testa aqui Cara Vocês podem colocar o Core 5 Mais simples possível Tá Que vai ter exatamente O mesmo desempenho Não precisem gastar 800 e poucos reais Compre o Core 5 Mais baratinho ali Que eu garanto Que vocês vão ter Exatamente esse desempenho Que vocês estão vendo Aqui no canal Ok Bom pessoal Mas será que esse SL E vale a pena Você já vira um custo-benefício Já vira um desempenho Em jogos Já viram muitas informações O que interessa Muito aqui para nós Nos testes de SLIs E Crossfire É a questão do escalonamento O escalonamento É o custo que eu tenho Quando eu coloco Uma placa de vídeo Essa aqui é uma GTX 750 Ti Black Edition Da Gigabyte Então obrigado Recebi ela Essa sample é minha Patrocínios Vários patrocínios Do mesmo vídeo O que acontece Quando você coloca Uma placa de vídeo Qual que é o ganho Quando você coloca a segunda Esse é o escalonamento É quantos por cento De desempenho Você ganhou a mais Gastando 100% a mais Uma coisa interessante Cara Para quem não manja Muito de SLI e Crossfire Recomendo vocês Olharem o vídeo De SLIs Aqui no canal Que o Caio vai deixar Aqui onde eu falo SLIs e Crossfire Custos e benefícios Como fazer Como não fazer Dei várias dicas legais Naquele vídeo Então quem não olhou Sobre SLIs Olhe lá Com certeza vai tirar Muitas dúvidas De vocês aí de casa Como eu posso fazer Com essa placa Com essa Com qual que eu posso fazer Tem tudo nesse vídeo Tá pessoal Bem bacana mesmo Recomendo vocês Olharem lá Então a relação Escalonamento Cara Vamos ver se vale a pena Eu sempre comento aqui Que nessa metodologia Que nós estamos utilizando A partir de 30% Já é um escalonamento legal Então bora ver Os gráficos Vocês estão vendo aí Cara Com 63,50 Teve 30% de ganho De escalonamento O 83,50 Devido aquele nosso bug Apenas 10% De escalonamento O i5 44% E o i7 47% Velho Vocês estão tendo Mais de 40% De escalonamento Adicionando Uma segunda GTX 970 Eu considero isso Um escalonamento Muito bom Dentro dessa metodologia Que nós estamos testando Aqui no canal É recomendado fazer? É Olha só o que você pode fazer Você pode colocar Uma placa mãe Simples Parece ali Tá Uma fonte De 750 Watt Segura Uma fonte De 750 Recomendo Colocar uma Cooler Master Coloca uma fonte De qualidade Boa Vocês podem colocar Alguma fonte Que não seja De qualidade duvidosa Que seja De um valor legal Coloca uma fonte De 750 Coloca uma 970 Agora com Core 5 E depois Vocês colocam Uma segunda Quando sobrar grana Daqui a pouco Chegar o 13º Sei lá Ganhar férias Ganhar algum tipo De benefícios Que vocês trabalham Ou vocês vão Juntando a mesada Até comprar Uma segunda Placa É interessante Colocar Sim Sabe Que vocês vão Estar ganhando 44% De desempenho Que é muito Bacana Então pessoal Chegamos ao final De mais um vídeo Queria agradecer A vocês Que olharam Esse vídeo Até o final Lembrando Nós temos Uma comunidade Bem bacana No Facebook Então vai lá Curte a gente No Facebook Se você gostou Se esse vídeo Daqui a pouco Te ajudou A comprar Eu vou comprar Essa configuração Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Vai lá Avalia a gente Coloca Dá 5 estrelinhas Para a gente Falar Olha Site bacana Faz uns reviews Legais Coloca lá Porque realmente Estamos fazendo aqui De um usuário gamer Para outros usuários gamers De casa Não tem aquele monte De blá 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 De megahertz De kudacore De thundercats Eu não quero nem saber nada Eu quero plugar a placa E saber quanto Eu consigo distrair De desempenho E passar essa informação Para vocês É só isso Que a gente quer fazer aqui A gente não quer ficar De mimimi E falando um monte De teorias sacal Ninguém quer isso Então passa no nosso facebook Dá uma curtida lá Avalia a gente Se tu achar viável Avalia a gente Lá com 5 estrelinhas Que eu agradeço Muito vocês Deixa um like no vídeo Deixa seu comentário Que é extremamente importante E não esquece Tá com alguma dúvida Deixa nos comentários Aqui cara A nossa comunidade Aqui no facebook No youtube Ela é muito grande Temos muitas pessoas Que entendem bastante De informática Que olha nos nossos vídeos Então grande abraço Para vocês Que respondem Os comentários De pessoas Que muitas vezes Eu vejo lá O Caio Desavisa no facebook André Tem um cara lá Com uma dúvida Assim Dá um suporte lá E quando eu entro Para o olhar Depois de 15, 20 minutos Já foi respondido Por algum usuário E aquele usuário Está 100% correto Então geralmente Eu vou lá e falo Pô realmente O João ali Está correto Muito obrigado Então cara Se você é uma dessas pessoas Que ajuda as outras pessoas Nos comentários Cara Muito obrigado mesmo Vamos 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 Engrandecendo essa comunidade Que quem sabe Futuramente rola um fórum Aí em nós Alguma coisa assim Onde vocês possam participar E participar E tenham benefícios Cara Spoiler Tá pessoal Então muito obrigado Deixa o seu like Adiciona os favoritos E valeu Fui E valeu Tá pessoal Fui Que É Legenda Adriana Zanotto